Ele vem trazendo Enéas Barbosa de Sales, esse menino com 18 anos ganhou 600 mil reais Ultrapassou a marca de um milhão de reais em sua carreira Ganhou 17 motos, 2 carros, 1 caminhonete Abriu, abriu a porteira, aproveita a garinha Eu falei, ele é bom, o touro andou, voltou, tá na roda, trabalhou o joelho Conferiu, puxou na perna direita, rebelde do escanabra, palma E aí de salva, tem isso Enéas Barbosa, a snack, o que aconteceu? É, ele precisava dessa montaria pra não acabar a semana E aí teve sorte, pegou um touro bom, pegou um coxinha e foi pra cima dele Esfoliou, ajudou a nota ainda Todo mundo tá caindo, ele vem e faz uma nota dessa A coisa ficou boa pro Neia 79.50 E aí